Richard Barth nasceu em 23 de junho de 1936 no estado de Illinois, Estados Unidos. Escritor, piloto de aviões, autor de vários livros que rapidamente se tornaram best-sellers. A principal ocupação de Barth foi como piloto reserva da Força Aérea e praticamente em todos os seus livros envolvem o voo de certa maneira. Desde suas primeiras histórias sobre voar em aeronaves até suas últimas, onde o voo é uma complexa metáfora filosófica. Barth alcançou enorme sucesso com Fernão Capelo Gaivota, sucesso este não igualado por seus livros posteriores. Entretanto, seu trabalho continua popular entre os leitores. Entre os seus livros mais conhecidos estão Fernão Capelo Gaivota, As Asas do Tempo, Longe é um Lugar que não Existe, Ilusão e A Ponte para o Sempre, onde o autor desnuda o seu amor pela aviação e pela mulher amada. Música 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 Música